que a Ethernet é o futuro, o futuro é a Ethernet. Então, a nível de campo, Ethernet industrial, né, nível de PLC para supervisão, controle, é claramente 100% utilizado, 100% utilizado a Ethernet há anos e anos, aí há quase três décadas, tá bom? Já nível de campo, de fieldbus, é uma tendência já um pouco mais recente, mas quando eu digo recente, aí há 15 anos, cerca de 20 anos, chegando a nível de campo também é Ethernet. Então, o controlador leva por barramento Ethernet para um switch, neste exemplo aqui, o switch de carcaça, né, revestimento aqui IP67, né, para estar exposto, inclusive, fora de um painel, né, exposto do lado, do lado da aplicação industrial. Esse switch Ethernet aqui divide comunicação com diversos módulos IOs, e esses módulos IOs, claro, vão captar informação do campo, seja em Ethernet, seja em um protocolo específico, mas todos corroboram de falar Ethernet. Então, todos os módulos IOs, a tendência fortíssima é que eles tenham um barramento de comunicação Ethernet, e aí a captura de entrada e saída, né, o IO dos dados dispositivos de campo, aí com tecnologias específicas, aí o link, mas sempre conglomerando, né, compilando todos esses dados de entrada e saída no barramento Ethernet, que sobe até ao nível de PLC, e claro, todos os PLCs da rede entre si, controlarão toda a parte dessa planta industrial, e enviarão todos esses dados a nível de supervisão de rede, lá a nível de controle de planta industrial. Ok, turma? Ok, turma. Obrigado.